O que é que você me vê, Ibi? Ai, Jesus, está aqui, pessoal. Ai, está amanhã, mãe, um blackout. Está aqui, senhora. Está aqui, senhora. Contrei você, Sam. Ibi, está aqui, senhora. Eita. Eu vou até, senhora, com essa coisa. Os mamães me re... Me re casamento milante, me emojou sobre o meu pai e o meu pai. É que, diabo? Não é bom, não? O pai é que você vê, Jackson. Como está, brother? E minha mãe está morrendo, senhor. Ah, sim? Tchau, velho. Viu, não me está morto, essa canadena. Ei, como você sabe como está aqui? Ei, mundo, não? A vira machia sofisticada. Internet, Facebook, turcos, gota, não sabe? Esta é vergonha, não? Vou ter caça e estou com o homem. Ei, eu vou tratar de papé normal para nós não liberar. Ei, Waxoa. Mas, bem, aqui não papi sabe, não? Como eu mué, anasaco, se está, está aqui. A mim dá para mim, não é de lá, doutor? Não? Vamos lá, garazão. Ei, você encontrou uma coisa aqui. É muita coisa aqui. Hasta nosso estúdio abaia atrás. Mandei um beilés. Beilés? A abô, está baicinha, bolés. Babá é um legame que eu aqui não com cinco anos, se nunca a minha família não conhece. Então, babá é atrás de romba. Nem mué. Romba. É, Waxoa. Está falta de cosmo, está assim, não? Vou por rapidinho. Não vou puxar para ele a basura, Pablo. Ei, ei, ei. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Vai, não vi aqui, ok? Não vi. Baby, está aqui o que está passando? Não, não, não. A senhora está discutindo uma coisa de uma modelo de panha. Modelo de panha? Eu não tenho um tipo de sentimento com a boiú. Romba. Babá é conhecida. Botinho conhecida somente com boa traça. Esse é botinho conhecida. E você aqui influencia coisas terríveis e pobre muito? Eu acho. Você está comprando? O bafão é bobida. 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 O bafão é boba. Então, se eu cusou acièrement com baldera. O bafão é bobo. O bafão é bobida, sabe? O bafão é boba. O bafão é bobi. Também realmente em manual de moyens do lugar no age. Exatamente. E niveau da Batmanã. O bafão é abençado porеди o corpo e a bafão, E a cabeça descewarmada a dedicada e chega do mundo dentro aqui. Sabem como? Porque sendo o bafão é bobo. Bafão é bobida. O bafão é bobo deimezawa da boba. O bafão é boba e botões. Eu não gosto mais, eu não entendo mais a palavra passar, eu não gosto mais, você lê a praça, então nós estamos por casa. Asta posta. Avel Abô tem uma quica de paça, asta posta. Como que é mesmo? Chubi, chubi tem! E senhora da maneira nunca vai. Ai, vou, vou, blague, vou sair aqui comigo, então busca outra gente, não conhece-me. Fresco que dá, então busca outra gente. Eu acho que a gente não sabe o que é isso. Banfujaki, não precisa mais. Banfunda! Geneguíssimo, dá uma decisão de arrumar, né? Nada de mesmo sangue. Eu tenho que abrir mão na cabeça. O que é o mundo? Não dá para nenhum caminho. Digo respeitar minha decisão. Ok? Bom dia, bom dia. Bom dia. Ei! 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 Ih, 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 Ih! Pá Kiko! Pá Kiko! Pá Kiko te copar mal assim? Tá hidrálamitando! Ei, Rota, Rota, qual é a saque, Só? Ah, não, é... Eu tô bom com minha irmã, não, ah! Certo, Só? É legal, isso é bom, isso é bom, né? Começa aí, com um tibombão cai, dentro da surpresa do nosso ded aqui. Tibombão cai no brother! Não, 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 não tá querendo, ah! Não? Não, pessoal, não. Ele tá louco me traça. Então, sim. Tá mim mesmo que serra, mano, ainda. Irrina... Uh-huh. Você, não, porque tem todos nem não atenção e cae de um botão. Não lê das meses e aqui Apparently. Uh-huh, ali parece. Você, não, nada não te passa por nada. De como? Eu tô com grande Deus tá, nada não te passa por nada. Agora, você que é a minha dependência? Que coisa? What about, vou tirar a ribanã, cada um a parte? Então, pônei para o chão, liga-nã, liga-tas em mim do veitor. Ah, vocês? Ahn, boa cabeça não tá bom, segundo-me. Não, não, não. Ei, lembro-me, vou estar matando vocês. Não. Ei, se lembro-me, não é? Minha cabeça tá bom, bom. Não tá, parceiro? Ei, me tá batendo com o lembabo. Ué, um coce, mexe-me, mas você liga-nã, mexe-cudo. Seguro-cudo. Queuca. O quê? Quando encontra um combo-câco, eu pe um beetle e tra� a manhã. Um, pois não vira minha conta não pode não conhecer aí. de��? 10 euros. É 6 euros? Exitimos com o grosso aqui, na lå. O Uau. Seguro... Se assim... Não, não, não. Vocês fazem isso. Não tem tym profilizado. Não há muito tempo. Não tem que morrer. Vamos pôr isso. Que? Devil, não é? Pensa! Sirena, é que você manda nada de pensar! Só de mim! Tá caando, tá munga, bobeca, ribana, e guau! É que você tá tranquila, que eu não sei a minha vida, assim é que vai. Para que errada? Isso é o meu amigo. 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 Mas não é o meu amigo. Que é o meu amigo. Que é o meu amigo. É o meu amigo. Vem aqui. Não sei que é o teu contrário é muito aqui. Brother, agora não tem casamento para parar só. Vamos, não cuenta agora aqui. Ah, me deriva serena, me tá. Eu vou me preocupar com o que eu fiz de tudo assim. E tu, pois aqui, lá de nós vamos em câmbar, e a minha estra começa atrás, de cima, o que eu fiz de trabalho. Toma! Câmbar! Ah, sim, sim, guau! E eu vou me dar para o treinador e o meu coach go. Porque é que não é assim, né? É, eu vou me dar para o treinador e o meu coach go. Tranquilo. Ai, tu tá tendo que... Mas que tendo que... E, e, e... Chevo, chevo. Mi chiasa, me digo, vai banho, ah. Banho? Si, mas não. Me dá sempre de um clama aqui, mas. Si, não? Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Mi moante clama de masco. Me dá banho aqui. Ai, não. Ei, me dá banho. Ai, não. Ei, está com mal maneira, o homem. Mener, eu sou a ri. A me tá sirena. A me tá chevo. Mener, o cara tá mostrando-me como se... Não, houve chance. Com belaga, não? Sim, né? Sim, sim, com belaga. E a fome é também do net, né? Tá, tá, tá. Mener, tá um pouco um taquete atrás. Mener, tá mostrando-me um... Não, mostrando. Me tá um... Ah, mas eu vou chamar-me chevo, pra dizer. Ah, ok. Ah, mas eu vou chamar-me de mener, assim, me pio. A outra, Sr. Caroy, é bom passar? Sim, sim, é bom passar. Um amigo de mim passar. Aí sim, lá e não se conhecer outro, tu caminha, não sabe de novo. Bem a fé. Bem a fé. Não, vela. Eu ganhei um surprete de minha vida. Quando eu me detendo, eu me vi uma ombra, eu me caça. Quando eu me caço com o ombra, eu me caço com o ombra. Não, não, não. Não, não, não. A outra, como eu não te conheço? No, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim, eu te conheço. Uau, tá, é pobre o sentimento da dengueira. Sim, eu te sinto com o ombra. Bom, não, por que a minha coisa? Não, tá. Sua decisão tem que respeitar. Tchêbo. Tchêbo. Boçano, pensando bom, me tio um forbel paulo. Tchêbo assim e forbel de, bota compreende mensura de como romântico casa. Tchêbo. 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 Sente algo pa. Tchêbo. Tchêbo. Tame sentimento, não tô? Tchêbo. Ahm, tá verdade, Serena da Pápia? Eu acho que não vou ver. Turdôs, Chebo, turdôs. Turdôs para o Roya-o. Roy? Sim. Que que é você? Não, Roya é como morar de quando bota riba-je riba-je, quando porque tem água com neta mesmo que não tem nada papo. Toda que o Roya me sabe. Não, Chebo. Sim. Bota aquela Turun Serena aqui com o Roya. Ah, não! Ah! Ah! É, sei mesmo de verdade, não? Pera aqui. Ah, Turun Serena. Ah, tô com o Roya. Noio! Dá pra lá a pena, amor. Ei, eu vou procurar um futebol aí. Ei, homem, carácter machão. Oh, Deus do meu! Roya! Não, Roya! Ei! Ah, lá do grande, sei! Roya! Ah, lá machão. Oh, meu mestre! Coqueiro grande! Coqueiro grande! Coqueiro grande! Não, não, não. É que eu vou procurar um homem, pero... Lê com o meu Roya. Que dia-me de merecara bonita aqui a troca aí. Ah! Que dia chego da desejar para a Mirela a troca. Ah, vamos passar. Ah, é mais quando é possível. Você, Marta, vai no te mais quando é possível. Si? Si, si. Ah, então chego passar com o porno. Por? Si. Ah, pero... Pero... Uhum. Nos pensamentos não, mestre, tá com o outro. Ah, não tem problema. Também é assunto de casamento, hein? Não tem problema. Ah, ok. E啊, ação é uma história de casamento. Ah, não tem problema. E ação é mais quando a gente vai aderir. E aí, pedre-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Estopamento? Fácil É para virar aqui na mesa Aqui na A pele é nova, vai dizer que sai É uma coisa fácil Aqui na mesa 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 Olha aqui Aqui na mesa A mesa Aqui na mesa Aqui na mesa A porta está abrindo A mesa A mesa O que está passando? A mesa Não está mais A mesa O que está fazendo? Você está fazendo aqui? Ah, sim, sim. Ah, bom. Posso aqui na paz? Dami um bobaio para o bobin. Me darei um tema do lugar. Toma bom hora, Chebu. É, está bom. Sim, dame, vai. Ai, vai pouco a pouco batendo, Chebu. Ai, sim, me dá, vai. Posso chamar com essa máquina de me escava? Ganha, Chebu. Sim. Ai, Chebu, não imaginava muito se batendo. Não. Ei, passou hora e hora e chega. Vou te quedar clã, bis. Me tem que dando claca aqui. Ah, sim. Ai, vai pouco a pouco batendo, eh. Ai. A handshake again. Heaps cramp away. Oh, Chebu, você... Sim, não, para bailar aqui, ó. Ah, bom, bom, bom. Sim, bailar aqui, ó. Está bom agora, ó. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Mas não sei se não conversarás. Não sei se não conversarás, hein. Ah, sim. Ah, sim. Vamos. 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 Vamos.